E aí você não pode retomar Não pode retomar, é que não tem, não tá tendo play Peguei essa aqui que a 9 é sua, peguei o M4, tá bom Vambora Muito bem Desceu, desceu gente Contigo paradão, contigo Meu Deus, pega a cauda do homem, filho, tá maluco O paradão já virou, já atacando, escudando-me da boca Desceram tudo aí na frente, M2, M2 é foda Paparidão, já achei já, comigo Deixa eu ver o primeiro Com minhas costas Eu tô longe, velho, tô te procurando, não sei muito bem essa parte Tá enterrando, cara, os caras tão campeonando aqui, velho Quer ver mais um? Olha aí Ah, mano, o moleque tá parado aqui, velho Caralho, mano, é só doente, mano, olha isso, cara Meu Deus do céu, mano Eu tretaria se eu não tivesse a pistola Boa, boa, boa Tem outro, eu matei outro Eu vou roubar uma boa Nossa, olha quanta trap aqui Você joga essa fumata, tá desgraça, velho Fala assim pra me tentar me proteger, velho Vida infinita, amigão Vida infinita, amigão Tô na minha frente Tá pra mim aqui, eu tô na minha frente Três Tem outro squad, paredão Tô aqui, parceiro na trap Ela volta Puxando aqui na minha esquerda Boa, tu pegou? Peguei um Peguei um Vai ficar marcando Tô dando a volta aqui, mano Tô contigo Tô só relando, paredão Caralho, trap de alguém? Sei lá de quem é É dois squad Boa Tem um cara que carro e tem um cara que pegando aqui Tô na minha frente, aqui na pedra Saíram com o filho, é isso aí É com você agora aí Na tua frente aí Tô vendo Tô vendo Tá da pedra Rasgado Peguei Quem jogou essa bomba? Não foi eu, não foi eu Não, eu que eu vi Play Play Caio um PQD aqui Pega ali dentro da casa, paredão Boa Eu vou atirar nele Vai atirar, vai atirar Tá na merda já Três embaixo, paredão Boa Eu taquei granada Eu taquei smoke no... Pegou um, pegou um Beleza, beleza Eu que taquei smoke Não, 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 outro cara Ah, cara Boa, paredão Boa, boa, boa Boa, boa, boa Tem mais um, tem mais um Tem direita Vem atrás dessa pedra aqui Isso, um 4 e outro a 2 Paredão minha aí Meio escudão Boa, levou o primeiro Boa, boa, boa Peguei, peguei Tá na pedra? Sem colete, sem colete Pode ir Tá sem colete É esse aqui não Vai abrir mira de type Todo anjão Tá atrás da pedra aí Meio escudido também Nossa, eu peguei muito O outro tá na pedra da frente Tá na pedra, correu Desceu Ai, velho Porra, não é poste O outro cai Tá na ponta aí Pode, pode Mete ver Pode, mete o pé Não, não é poste É eu, porra, vamos Que isso, velho Ainda bem que saiu bem essa aí É coisa que você manda mensagem aí Meio gentu faria dar mais Boa noite aí Tchau 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 Tchau